Oi, amores! Olhem só essa unhinha aqui, essa unha é da minha filha e eu vou mostrar para vocês a cutilagem fina pela primeira vez. Ela, gente, nunca fez, né? Mas ela está prestes a fazer 12 anos e vocês já sabem que menina nessa idade ama fazer as unhas porque na escola as amiguinhas também fazem. Então hoje eu decidi trazer aqui para vocês uma primeira cutilagem mega fina. Então comecei pelo lixamento quadrado, vem aqui na outra, eu acelerei um pouquinho o vídeo, tá, gente? E ela deixou grande porque ela toda vez, ela falava, vamos aí, já está grande, você não vai fazer minha unha? Então essa é a primeira vez, gente, que eu faço a unha dela. E aí eu venho lixando bem retinho e aqui agora eu passo esse creme de amolecer lá da Cora, tá, gente? Fiquem com esse barulhinho. Amo abrir os pacotinhos e vocês escutarem. E aqui, gente, com essa espátula lá da Letícia Câmara, eu venho empurrando, ela tem um encaixe perfeito, a espátula para empurrar e o palito também. Eu coloquei um pouquinho mais rápido o vídeo, gente, porque vocês já viram criança, né? Então aí eu venho molhando, olha para vocês verem como que fica. Vem aqui com o alicate, tirando essa primeira camada. A cutícula fina, gente, como que eu faço? Eu empurro dessa forma, limpo embaixo e venho passando meu dedo para cima para ela rebitar. Então, venho bem de levinho, eu tirei a primeira camadinha, não tirei a outra parte da cutícula, tá? Porque ela ainda é bem novinha, é a primeira vez e eu não quero que ela fique com as unhas iguais às minhas, com a cutícula muito grossa. Então aqui, olha para vocês verem, eu não tirei a outra camadinha, ela está ali. E agora eu venho fazendo o outro dedinho também, bem devagarinho, tirando essa primeira camadinha. E sempre a cutilagem fina, vocês não deixam ela tão molhada para ela não ficar tão úmida, tá, gente? E olha para vocês verem como que fica, bem tiradinho e não pica. Quanto mais úmida ela tiver, mais fácil vai ser de picar. Então a cutilagem fina tem que estar um pouquinho mais firme, não pode estar tão molhada nem tão seca, tá? Então ficou aí essa dica para vocês. Tira as rebarbinhas aqui, olha para vocês verem que lindo que ficou e vejam esse resultado aqui final. Curtem, comentem e compartilhem. E se inscrevam no canal da mamãe. Um beijo da Julinha, tchau meninas! Tchau! 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 Obrigado.